Vamos lá então, Prisco, o Carlos Moisés se encontrou com o nome da economia do governo Bolsonaro lá em Brasília, o Paulo Guedes, qual foi o assunto da conversa? É isso mesmo, Fernando e o Diani, e foi direto no assunto com o Carlos Moisés. Olha, precisamos do seu apoio como governador para agir junto às bancadas, no caso a bancada federal, mas também depois no segundo momento do Senado, para a aprovação das reformas, a começar pela previdenciária. E acenou com o Pacto Federativo, que é tudo que prefeitos e governadores almejam e esperam há décadas no Brasil. Ou seja, a melhor distribuição dos recursos, para que eles possam efetivamente irrigar as finanças e o caixa de prefeituras e dos governos. E, claro que Moisés aproveitou a oportunidade para levar a realidade financeira de Santa Catarina, as dívidas, a dívida pública do Estado, e também o que a foi listar a consumir da receita, o custeio, e apresentou a sua reforma administrativa, que já está tabulada, e deve ser anunciada na próxima sexta-feira, pelo próprio governador eleito, e junto com ele, quem foi? O atual secretário da Fazenda, Paulo Eli. Aliás, um quadro técnico da melhor qualidade, gabaritado, homem de bem. Só que começam a surgir especulações de que ele poderia vir a ser efetivado, ou convidado, e uma vez aceitando, efetivado como secretário da Fazenda. Ou seja, ele continuaria à frente das finanças do Estado. Seria melhor a transição, ele já conhece bem a realidade, segundo alguns interlocutores de Carlos Moisés. Se efetivamente isso ocorrer, será um tiro no pé, que o próprio governador eleito estará dando no seu próprio pé. Evidentemente. Porque, por mais que seja um técnico gabaritado e qualificado, que o é, Paulo Eli tem sobejas ligações com o MDB, o mandabrasa, o velho MDB de guerra. Ligação essa que vem lá já do tempo de Paulo Afonso Vieira, e que agora se consolida, uma vez convidado por Eduardo Pinho Moreira. É evidente que a Secretaria da Fazenda dispõe de outras alternativas técnicas de nomes qualificados e gabaritados para serem convidados para ocupar esse estratégico cargo num governo eleito sob a égide de que? Da mudança e da renovação. Está feito, Prisco. Obrigado. Ok? Obrigada, Prisco. E, Diane? Obrigada, Prisco. Obrigada, Prisco. Obrigado, Prisco.